Seja os meus imitadores. Quem falou essas palavras foi o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 11, no versículo 1. Seja meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aí eu quero perguntar quem quer ser imitador de Paulo, igual ele era de Cristo. 2 Tessalonicenses 3, versículo 7 e 8. Porque vós mesmo sabeis como deveis imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós. Nem comemos de graça o pão de ninguém. Antes, com labor, fadiga, trabalhamos noite e dia para não ser pesada nenhum de vós. Olha o exemplo de Paulo. E quem quer seguir o exemplo dele, igual ele seguir de Cristo, trabalhar. Tem gente cobrando para pregar o evangelho, para fazer a obra de Deus. E o apóstolo Paulo não tinha nada disso. E o Jesus, mesma coisa. Jesus em Mateus 8, versículo 19 e 20. Aproximou de Jesus um escribo e disse. Mestre, vou te seguir para onde o senhor for. Respondeu Jesus. As raposas têm covi, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele trabalhava dia e noite, fazendo a obra do pai. Jesus veio para essa missão. E alguém que teve outra missão, casou, teve filhos, trabalhar materialmente também para cuidar da família. Trabalhar mesmo. Porque Deus agrada de quem trabalha. E trabalhar mesmo. Tanto para Deus, como para cuidar da família. Acordar cedo e atrás dos objetivos. E Paulo seguia desse jeitinho o exemplo. E o próprio Jesus também em Mateus 8. Mateus 8, versículo 7 e 8. Deus te deu o dom de graça. O dom de cura para você orar. E Jesus, você vai ficar cobrando. Vai ficar cobrando aquilo que você recebeu de graça. Então, isso é errado. Trabalhar para o Senhor. Fazer a obra de Deus. Curar os enfermos. Expulsar os demônios. Deus deu o dom para o cidadão e agora vai cobrar. Não. Deus te dá saúde e vai fazer a obra dele. Então, está pronto para ser imitador de Paulo. Seja meu imitador como eu sou de Cristo. Está pronto para ser imitador de Paulo. Igual ele foi de Cristo. Então, receba aí essa palavra. Porra, abençoado.